Quando chega em 2018, no segundo turno, o MBL, vocês ajudam na campanha e entram na campanha do Bolsonaro, né? Como é que foi essa decisão? Como é que vocês olham isso olhando para trás dois anos antes? Enfim, qual é a reflexão que você faz sobre a participação de vocês lá ali no segundo turno? Isso começa, na verdade, primeiro com um convite do Bolsonaro a mim, ao Marcel, ao Poit, ao Jerônimo Gürgen, deputado do PP do Rio Grande do Sul. Ele convida a gente para ir lá na casa dele, na Vivenda Zabarra, logo no ínterim, entre o primeiro e o segundo turno, no período sem campanha, entre o primeiro e o segundo turno. E ele chama a gente para conversar. Eu lembro que ele fez um círculo. Primeiro que a gente perguntou se ele estava bem e tal, né? Ele estava se recuperando da facada naquela época. E aí ele fez uma piada lá. O Arthur estava lá também. E ele fez uma piada. Ah, pô, você acha que vai ser uma facada de 15 centímetros que vai me matar, né? Uma faquinha de 15 centímetros que vai me matar, não sei o quê. Fez piada e tal. Mostrou. Aí eu lembro que ele até levantou a camiseta, assim, para mostrar a bolsa de colostomia e falou, Tá vendo? Eu sou tão macho que agora eu não uso o cu nem para cagar. Aquelas piadas dele, de tiozão, né? Bom, você sabe que eu convivi com ele um ano lá em 2016, na época da campanha do Flávio. Então eu também poderia escrever um livro dessas piadas, desses comentários que ele fazia o tempo inteiro, né? Quem convive, quem está do lado dele, escuta isso o tempo inteiro. Sim, é dessas piadas de tiozão dele. E aí, eu lembro que a gente ficou meio que em círculo e tal, conversando e ele falando, né? E uma coisa que me... A primeira coisa que me chamou a atenção era a serenidade dele, né? Ele estava muito sereno, muito humilde. E até o discurso dele, eu tenho gravado até hoje essa fala dele para a gente. Ele fala o seguinte, pô, a gente está aqui reunido e tal. Eu quero pedir ajuda de vocês, eu não consigo fazer campanha agora, porque eu estou me recuperando e tal. O máximo que eu consigo fazer é a entrevista, né? Gravar o programa eleitoral e mesmo assim não consigo gravar na frequência que eu gostaria, né? Pela recuperação e tal, ainda está difícil. Preciso de ajuda, você está sempre acompanhado e tal. Não vou conseguir fazer viagens. Sei, e ele reforçou muito esse ponto. Sei que eu não sou o mais preparado, sei que eu não sou o melhor na direita. Aí ele fala, o Marcel é melhor, quem é melhor, Poit é melhor, Arthur é melhor. Mas sou eu que estou aqui hoje no segundo turno e preciso da ajuda de vocês para conseguir derrotar o PT. E aquilo me chamou muito a atenção dele, primeiro, da humildade, né? Da maneira serena, pacata, como ele colocou. E depois ele ter falado, pô, eu sei que eu tenho minhas limitações e tal. Justamente por isso tem o Paulo Guedes, né? Tem outras pessoas que me cercam e que eu vou buscar ajuda, né? Para tomar as decisões do sistema técnico e etc. E daí que a gente decide embarcar no segundo turno, mais do que votar, votar. Inevitavelmente a gente votaria no Bolsonaro contra o PT, né? A gente já até tem registrado em várias matérias falando a gente do voto útil contra o PT. E a gente adere no segundo turno à campanha do Bolsonaro justamente com esse discurso de derrotar o PT. Ele terá o PT do poder, que não faria o menor sentido a gente ter passado por tudo que passou durante o impeachment e se manprar nas eleições de 2018 e largar tudo na mão do Haddad, né? Então, um discurso muito antipetista, né? Mais do que a defesa do Bolsonaro, do programa do Bolsonaro. E disso as pessoas podem pegar os vídeos ou as entrevistas da época. Bateu muito nessa tecla. Hoje, vendo em perspectiva, eu pessoalmente acho que seria melhor a gente não ter apoiado ninguém. Isso porque da traição que o Bolsonaro representou para a direita e do desgaste, da pavimentação. Acho que essa eleição de 2020 mostrou muito o quanto o Bolsonaro ajuda o centrão e a esquerda. Primeiro que você teve um crescimento absurdo do PSOL. E não tenho dúvida que esse crescimento vai se refletir em 2022. Aqui no Rio, o PSOL fez a maior bancada de vereadores na cidade do Rio. Aqui em São Paulo, tem seis vereadores. Seis vereadores na cidade de São Paulo. Aqui sete. Seis vereadores na cidade de São Paulo. E a Câmara aqui é menor, né? Tem menos vereador. Tem menos. Aqui em São Paulo tem 55. Aqui 51. Então, aqui... Seis vereadores. Isso facilmente, facilmente se traduz em 10, 15 deputados federais. Só no estado de São Paulo. Vamos lembrar que hoje no Brasil inteiro a bancada de PSOL tem 10. Só no estado de São Paulo, pra 22, a gente já tá falando de 10 a 15 deputados no estado de São Paulo. Isso, vamos juntar Rio de Janeiro, mas os 10 deputados... A gente tá falando de uma bancada do PSOL do tamanho de uma bancada do PSDB, de uma bancada do DEM, né? De uma bancada de partido grande. O PSOL nunca teve esse poder, nunca teve essa relevância. E o Bolsonaro, com todos os desgastes, as traições, os erros, os populismos do governo dele, turbinou o PSOL, que era justamente o meu medo na época. Até tem uma entrevista que ficou polêmica ali, que eu concedi pro Rica Perrone, que ele me pergunta, né? Ah, pô, no segundo turno, Alckmin contra Bolsonaro, você vota em quê? Eu voto no Alckmin. Eu falo por quê? Porque o meu maior medo é o Bolsonaro fazer um governo desastroso e isso pavimentar o caminho da volta da esquerda pro poder. E exatamente isso que eu vejo acontecendo, né? Não só um crescimento do Centrão, né? De PP, próprio DEM, MDB, PSD, republicanos, partidos que hoje estão integrando a base do governo, mas também um crescimento da esquerda mais radical, né? O PSOL absorvendo, como o Henrique aí colocou aí no comentário, só absorvendo o eleitorado do PT. Então, eu vejo com muita preocupação o cenário pra 2022, porque o campo da direita também não tem um nome consensual, ou um nome que já tenha uma maioria consolidada. Acho que o Moro já deixou mais do que claro que não vai se candidatar. Tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, depois que ele largou o ministério. E pra mim tá pistalino que não se candidata. E ainda assim, acho que não haveria consenso na direita sobre o nome dele, porque o que o Moro tem de capital político é o legado da Lava Jato. Mas a direita vai pra mais do que isso, né? Ainda mais depois do bolsonarismo, a direita, pessoalmente, acho que tá mais exigente, né? E tá mais... Pra ela sair de casa, pra ir votar, levando em consideração que em 2020 a gente teve nulo branco e abstenção recorde, né? Aqui na cidade de São Paulo foi praticamente 40%. Na cidade do Rio de Janeiro também, acho que foi até superior a 40%. Acho que bateu 50, quase 50. Pra 2022, a gente tá falando de uma coisa muito parecida com essa. Então, o candidato de direita, antes de qualquer coisa, ele precisa... Porque a direita tá desanimada, tá com moral baixo por causa do governo, né? E pra retomar esse moral, pra levar o eleitor pra urna, precisa realmente ser um nome que, pra além de ter um legado político, né? Ter algo positivo pra se mostrar que já tenha feito, também tenha ideais claramente compatíveis com o conservadorismo, com o liberalismo, que é uma sinalização que, convenhamos, todo mundo na direita já sabia que o Bolsonaro nunca deu. A gente só esperava que ele cumprisse os compromissos que ele tinha feito de delegar as partes técnicas que ele não soubesse pra nomes do meio liberal, pra nomes do meio conservador. Ué, ele chamava de posto e piranga, né? O Paulo Guedes, né? O Guedes, sim. Que é a mensagem que ele passava, as coisas que eu não entendo, eu vou chamar a gente que entenda, né? Exatamente. E é um discurso que ainda mais pra um cargo executivo como a presidência da República, é exatamente o que todo mundo faz, né? Nenhum presidente da República tem a capacidade de gerir todas as áreas do país, chama a gente que sabe, que se aprofunda no tema. O problema do Bolsonaro é não ter as convicções sobre os assuntos, né? Porque quando você acredita naquilo, você com certeza vai chamar pessoas técnicas pra viabilizar aquilo que você acredita. Agora, quando você não acredita, você vai colocar em traves, né? Você não precisa entender de cada ponto técnico. Agora, nem essa promessa foi entregue, porque um cara como Mandetta, que era um técnico, saiu, o Moro, que era um técnico, saiu, e o Guedes virou, enfim, um ex-ministro em atividade, né? Porque esses dias você, inclusive, na Câmara, chamou o Guedes na chincha e falou foi muito duro com ele. Qual é a tua avaliação agora, seguindo um pouco aquele teu pronunciamento, como é que você vê? Por quê? Esses grandes nomes técnicos foram indo embora, o Mandetta, o Moro, enfim. E o Guedes continuou, mas o Guedes se anulou, não foi isso? Exatamente. Mesmo na equipe do próprio Guedes, os nomes técnicos foram embora. O Paulo Hebel, o Salim Matar, gente do meio liberal, com convicções liberais, que a gente conhece, já não de hoje, e que abandonaram o governo justamente por ver que não tem mais nada de liberalismo no governo. E eu acho que o Paulo Guedes tem muito do ressentimento de não ter participado do debate político, do debate econômico ou acadêmico do Brasil nos últimos anos. Então, ele não teve nenhuma participação na lei de responsabilidade fiscal, ele não teve nenhuma participação no teto de gastos, no regime fiscal, não teve nenhuma participação no plano real, mas é um bilionário, um cara bem sucedido do mercado financeiro, então ele tem esse ego, essa vaidade de ter sido bem sucedido do mercado financeiro. E é engraçado que a gente da direita, a gente sempre denunciava os intelectuais de esquerda, como é que eles tinham uma participação deletéria nas coisas, e aí nós acabamos entregando alguns intelectuais de direita, muito acadêmicos, muito teóricos, mas que no final das contas acabaram se mostrando também de certa forma inadequados a um cargo mais executivo. Exatamente. Esse primeiro defeito do Paulo Guedes, ele é ruim de entrega, ruim de trabalho. Ele discursa bem, ele fala bem, ele convence bem, ele é bom de retórica, ele seria um bom candidato, mas ele é ruim na hora de executagem, entregar o trabalho. Muitas vezes, quando eu critico, por exemplo, a questão da privatização, que já está muito claro que não é convicção do governo de privatizar nada, as pessoas falam, ah, mas depende do Congresso. Primeiro ponto, a parte em que depende do Congresso é só depois que o governo manda, sequer o governo mandou. O segundo ponto, mais de 400 privatizações não dependem do Congresso Nacional, e não foram feitas. A gente já está terminando o segundo ano de mandato. Nem ABC, nem umas coisas básicas. Exatamente, o Bolsonaro sempre falava, ABC serve para quê? Para colocar apadrinhado político. O Bolsonaro assumiu e fez o quê? Exatamente que o discurso dele pregava contra o PT. Ela colocou apadrinhado político para dar abraço para ele no meio de jogos de futebol. E é engraçado, porque a gente escuta uns argumentos do tipo, ah, mas privatizar é difícil. Ou, se eu é, mas foi fácil para o PSDB nos anos 90? Quem disse? As pessoas não lembram a guerra que era, o quebra-quebra na porta da Bolsa, o que fez a CUT, o que fez o próprio PT. Já não era fácil naquela época. Com a privatização sendo muito mais impopular do que é hoje. Hoje você tem militância para a privatização. Você tem formadores de opinião na imprensa para a privatização. Você tem deputados, senadores para a privatização. E na época, meu irmão, o que o Fernando Henrique conseguiu aprovar a privatização, não é porque tinha deputado, senador a favor de privatização. foi porque ele saiu liberando emenda, fazendo negociação política. E o Bolsonaro está fazendo agora com o Centrão, entregando muito para o Centrão e o Centrão não está dando nada em troca, porque não entregou privatização, não entregou reforma, não está entregando nada. Legenda Adriana Zanotto